Os números mostravam que nós tínhamos a mínima chance de ganhar a eleição. Só nós acreditávamos. Eu, o governador Jerônimo Rodrigues, o senador Jacques Wagner, o ministro Rui Costa, o senador Otalencar, nós acreditávamos. Mas a sociedade civil, a sociedade política, a imprensa, as chances eram mínimas de nós ganharmos a eleição. Mas a minha coragem e a vida política não reservam espaço para os covardes. Eu precisei ter a coragem. Eu tinha uma necessidade dentro de mim de mudança. Era uma necessidade de mudança. E eu precisei fazer isso para que tivesse essa oportunidade, para que pudesse ter a chance mínima desse espaço. E reitero, o que me foi prometido, respeito. As pessoas disseram naquela oportunidade. Você, quando foi alçada a condição de pré-candidato a vice-governador, já teve a garantia de ser pré-candidato ou candidato a prefeito de Salvador? De forma alguma. É porque muita gente pensava que o pacote já tinha vindo pronto. De forma alguma. Nunca se tratou isso. Nunca se tratou esses espaços. Foi que quando ganhamos a eleição, tomamos a decisão, quando eu falo tomamos, o governador e eu, de eu não ocupar uma pasta e participar ativamente, compartilhar as decisões do governo. Qual vice-governador, em menos de um ano, assumiu o governo em exercício ou interinamente como eu? A primeira vez para a China, recorde, 17 dias. Eu me lembro. Com autonomia, com visitas, com agenda. Lógico. E tive a humildade de dizer. Tudo que fiz naquela oportunidade no nosso governo, fiz totalmente alinhado com o governador Jerônimo Rodrigues. Essa é a prova de lealdade. Essa é a prova de respeito. Essa é a prova de coerência a um processo. Vamos dar um tempo para Geraldo molhar a garganta. E... Diogo Costa, você com essa voz sua veludada. Vamos! Por favor. Diogo tem uma voz a veludada. Ele tem uma voz a veludada. Calma Calabresa. Calma Calabresa. Ele é o nosso galã dos barris e adjacências. Ele ontem gravou um vídeo massa, chamando ele. Você sabe como é o... Chamou o massa o vídeo dele ontem. É, ele é. Combo, viu? E você sabe qual é o apelido dele? Não. Pronto para viver um grande amor. Já deu a chamada. É. Ele está sempre pronto para viver um grande amor.